Os espectadores bem sabem, quem tem andado pelos bastidores, enfim, a tomar um contacto mais próximo com os artistas e até a desvendar um pouco sobre os nomes que depois se vêem a este palco, é o nosso querido João Manzarra, que, ao que sei, foste logo para a companhia de uma das meninas mais bonitas desta casa, João. É verdade, é verdade, Fátima, sem dúvida alguma, o que vocês veem agora aqui são os bailarinos da Lúcia. Olha para este espetáculo, a alegria aqui é contagiante, de facto. E ao malado, onde é que a galera... Não faça disso! Agora, Lúcia, como é que são os preparativos para este Natal? Ah, são... Ah! A trabalhar, não é? Aqui, a dar... São, 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 são a trabalhar, são a cozinhar, a comprar presentes. O que é que vais cantar já agora? Em frente ao espelho. Ah, é um tema muito bonito, é um dos meus favoritos. É? Gostas? Olha, canta lá um bocadinho. Ele é fixe, ele é fixe. Sim, eu sou fixe. Olha, posso ter um desafio para ti? Primeiro desafio é um jogo de palavras. Eu quero uma mensagem de Natal, mas tens uma palavra proibida e uma palavra obrigatória. Pode ser? A palavra proibida são crianças. A palavra obrigatória são fedelhos. Paz no mundo. Ganhei? Para os fedelhos. Para os fedelhos. Ora, é o meu segundo desafio, Lúcia? Olha, pode ser fedelhinhos. Sim, sim, pode. O meu segundo desafio é tocar-vos um bocadinho flauta. O que é que achas? Só se for para ti. Para mim, para mim, para mim. Então preparem-se mal. Não, isto é um exclusivo. Olha aí. Oh, Lúcia. Então, e agora para terminar aqui o nosso momento aqui em direto para o Natal de Esperança. Lúcia, se queres entrar na brincadeira dos golfinhos, faz conta que isto é bom e tens de estar aqui com o nariz. Vamos a isto? Ah, ok. Se puderes fazer som de golfinho, eu faço som de golfinho e te o dás com o nariz, está bem? Ah, ah, isto é que é o meu televisão. Isto é televisão, Lúcia. Está-te a ver? Foi o conseguido aqui dos bastidores. A Lúcia vai entrar, vai atuar daqui a pouco, por isso não pescam. Fátima? E conseguiste muito bem. Vou-te dizer, tu és um homem de muitos talentos escondidos. Obrigado, obrigado. Obrigado, Lúcia.